Fala meus PIG, Murilo Show na área, começando mais um vídeo Platinadas. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E bora de jogada monstra. Família, hoje o programa tá sinistro, mas vocês já sabem, o Hall dos Platinas é pra poucos. Só o top dos tops vai conseguir se juntar ao Darkzin, o nosso grande rei da foice. E olha só, fique esperto, vocês votaram. E o resultado chegou, o Hall dos Platinas merece aquele prêmio digno de rei. E agora tá decidido, o rei dos reis vai levar a raipadíssima Tino Angelical pra casa. E quer saber como faz pra virar a lenda e levar a Codiguinho? Pera aí que eu já te falo, mas antes bora de top 5. E para iniciar o nosso top 5 de hoje, a primeira jogada veio através do Instagram. Anderson Garcia, vulgo Sonder, falou que ia dar aula de como dar um capa de AWM. Vamos conferir. Tá aí, Sonder, já tentando buscar aquele pulinho, foi pro lado do AWM! Que capão! Confere no replay, ele está mandando o lap do fragueiro, o serelep, pimpom. Dá o jump, vapo! Buia, clube, mil pra ele! Abentrando ao nosso top 4 de hoje, diretamente do Twitter, o Cleison Freitas falou que é a lenda do 4v4. Vamos conferir a jogada desse brabo. Vamos lá, Cleison. Ele já tá pelo lado de fora, já puxando seu armamento, aquela MP5 com marota, já encontrou o jogador na passagem. Vai de rajadinha, sobe um capa, mas não derruba. O jogador se fecha no gelo, ele adianta gelo. Seu companheiro conseguiu derrubar um no meio do bolo. Ele já prepara aquela peribinha cara e empata! Lá consegue finalizar o adversário, cozinha mais uma. Cozinhou a granada, bem feitinha, bem calculada, botou mais um no chão. Avança, Cleison, garoto bom, menino novo, vai pegar mais um de lado! Dois, capa, deitou! E garante um belíssimo buia! Cleison, Cleison, a tranquilidade em pessoa é gelo, granada e vapo! E para começar o nosso top 3, a medalha de bronze do episódio de hoje vai para ele, André FF. Andrézão, obrigado pela participação, fiquei feliz que você mandou vários vídeos, mas esse aqui você brilhou. Então vamos conferir! Marotadinho, jogando aquele 4v4, já subindo o primeiro capa, ele recarrega o armamento. MP5 em mãos, esperou, consegue derrubar o primeiro. Só peitada violenta, vem mais um. Olha o capa! 110, o André põe o segundo no chão. Ele se rila, tem jogador Costa, que gelo na proteção do André. Mais um capão, põe o terceiro no chão, corre para comemorar que é 2v1. Seu companheiro está na caça do último. Ele fica ali na tranquilidade, esperando para saber por onde passa, por onde vai, cadê o adversário? Se rilando, ele garantiu um triple kill. André do céu, brilhou demais. Teve a tranquilidade de levar dois de frente, proteger as costas e falar, companheiro, leva o último, porque aqui tem humildade, além de habilidade. Para a nossa medalha de prata de hoje, jogadinha oriunda. Olha que palavra bonita. Oriunda do Instagram foi ele, o LipXP. Ele falou que, calma aí, segura o contra-esquad que eu vou mostrar uma jogadinha de ranqueada. Vamos conferir. Daí o Lip, passeando de foice, puxa a carapina. Que capão! Ele já derrubou o primeiro. Aparece mais um na mira, peitada, peitada e capa! Que que é isso, Felipe? Confere no replay, família. O primeiro capa, aquela tijolada. O segundo foi dois peitos e um capa. Carapina foi só vapo, vapo, capa, capa. Só clipada braba, meus big. Mas deixa eu te perguntar. Tá aí, achando que consegue fazer melhor? Então vem pro programa pra provar. Tem uma jogada insana pra eu narrar? Poste nas redes sociais usando a hashtag vídeo platinadas. Que o Raul dos Platinas te espera. Mas fique esperto. As jogadas precisam ser originais. Tem música e sem edição. Beleza? E para ocupar o lugar mais alto do nosso pódio de hoje. Jogada vinda do Instagram. O Matheus Torales. Fugo é o da Sense. Falou que vai brilhar. Se temos um primeiro nome como rei da foice, ele quer ser chamado de rei da biriba. Vamos dar uma olhada. Matheusão tá lá, pelo lado de fora. Vai tentar forçar a ver se sai algum jogador de dentro do gol. Deu granada pra cima dele, ele protege rápido. Aquele gelinho pra proteger as costas. Prepara a granada. Aquela lá dentro do galpão. Três no chão. Ele vai atrás do quarto. Ele quer o Scott Wipe. Olha, escapa! Scott Wipe do Torales. Acompanha no replay. Ele se protegeu da biriba. Sabia que tinha jogador na parte de dentro do galpão. Fez aquela tabeladinha. Botou três no chão. Três malotados. Foi atrás do último. Pegou de lado, mas rapidamente pegou a sua saco. Matheus Torales. Quem é isso? O rei da biriba. Você mereceu, irmão. Parabéns, meu amigo Torales. Brilhou e brilhou bonito. E por isso, o seu nome já está cravado e carimbado aqui, ó. No hall da fama dos reis do Platina. Você brilhou e mereceu o seu nome ali. Será que vai brigar para ser o rei dos reis? A gente vai conferir em breve. E aí, família? Curtiram? Conta para mim aí embaixo o que você achou desse top 5 insano. E não esquece de mandar a sua jogada na hashtag videoplatinadas. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí